Música E hoje o Clique Noite acompanha com exclusividade a festa de 40 anos do Gaper, um dos principais grupos TH aqui da região do Grande ABC. Fábio Mello, presidente atual do Gaper, o Edson da Datamass, uma das empresas mais parceiras atualmente do Gaper. Eu tô falando parceiro e o Fábio já tá assim, grande parceiro, né Fábio? Grande parceiro. Boa noite, Edson. Em todos os sentidos, né? O Gaper, né, com 40 anos, não é fácil chegar nessa... Você não era nascido quando fundou o Gaper. Não. Eu costumo brincar que é 40 anos com um corpinho de 34, né? E o Edson tinha só 2 anos de idade. Tinha 2 anos de idade. 2,5. 2,5. 2,5, tá certo. E é super importante essa data porque a gente sabe como é difícil manter hoje em dia um grupo de recursos humanos. Então, pegar associado, fazer os trabalhos de bastidores, arrumar palestrante. E a gente só consegue isso graças aos associados que participam bastante das pesquisas que a gente faz, até inclusive em parceria com a Datamass. E os patrocinadores que nos apoiam bastante, né? Tem que ter, né, Fábio? Tem que ter. Tem que ter. Afinal, de condições que pagam nossas contas, né? Basta boa vontade, dedicação, né? Tem que ter quem contribui. Quem contribui. Isso, de fato, é importante. Aliás, essa festa só acontece em função dos patrocinadores também, dos parceiros. E o Gaper... Eles têm que comemorar. Exatamente, têm que comemorar. E o Gaper, ele é um grupo diferenciado na região da BC, justamente pelos produtos que ele proporciona para os associados, né? Então, hoje, nós temos uma linha de uma pesquisa de indicadores de gestão de pessoas, né? Nós temos as pesquisas que as empresas realizam pontualmente. E temos o nosso principal produto, que é a pesquisa de salários, né? Que, graças ao nosso parceiro, Edson, esse ano a gente pôde dar um grande salto em termos de modernidade, qualidade, tecnologia, né? E poder proporcionar para o associado uma base, toda uma base tecnológica de inserção de dados, de consultas, de gráficos e tudo mais, que, com certeza, enriqueceu bastante o nosso produto, né? Com certeza. Edson, qual a importância do Gaper? Como parceiro, como investidor, como o responsável por essa melhora significativa, segundo o próprio Fábio? O Fábio disse que o Gaper, ele é importante por causa dos produtos que tem. Eu discordo plenamente. Ele é importante por causa das pessoas que estão lá dentro, né? Que a maior parte deles são meus amigos de 20 anos. A Datamassa, assim como o Gaper está completando 40 anos esse ano, a Datamassa está completando 25 anos, né? Fez 25 anos agora em março, tá? Então, nós estamos no mercado há 25 anos e há 20 já trabalhando com o Gaper, né? Então, é um parceiro bem antigo, estreitamos mais as relações a partir do ano passado, né? Com essa pesquisa salarial, né? Mas o Gaper é um parceiro importantíssimo para a Datamassa, porque... Exatamente isso. Qual a importância? Como empresário? Eu estou fazendo essa pergunta porque os empresários que não têm o Gaper como parceiro, precisam descobrir essa importância. E se eu perguntar para ele, ele vai falar que é bom? Quero saber e quem está junto. Então, é a importância da divulgação do nome, né? Então, todo mundo que participa do Gaper ou tem alguma forma de acesso ao Gaper, vai conhecer a Datamassa, vai conhecer todos os demais parceiros, né? Os demais patrocinadores que o Gaper tem. Então, é um importante meio de divulgação para os decisores de RH, né? Porque quem compra o meu produto são as pessoas do RH. Não é o presidente, não é o comprador, são as pessoas do RH. Então, nós estamos nesse mercado de RH graças a essas pessoas, né? E eles são um ponto de apoio importantíssimo para a Datamassa. Dá para gerar bastante negócio, Edson, com essa parceria, com essa... Claro, claro. Sem dúvida nenhuma, né? Sempre é... É bem satisfatório. Indicações, foi? É bem satisfatório. Indicações que eles fazem da Datamassa, né? Que é um parceiro exclusivo na área de software, gera sempre bom negócio. Graças a Deus. Obrigado, obrigado por vocês participarem do nosso convite também. Então, é isso aí. Ótima festa, ótima festa. E hoje tem homenagens, tem o pessoal sendo premiado, muito legal. É muito bom, muito bom homenagear quem trabalha e trabalha sério. É isso aí. Obrigado, Edson. Parabéns. Obrigado. Para vocês apoiarem o Gap. Obrigado, Fábio. A gente continua aqui no São Judas, está no Demarco. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio.